Demoliram a creche, já tem um ano já, dizendo que ia fazer outra. E até hoje nada. Por que ele tirou sabendo que não ia fazer? Por que não deixou da forma que estava? Isso aí é um golpe pra todas as mães daqui da comunidade que precisa. Alice Sim vai cuidar das pessoas. Na prefeitura, vamos fazer o Cidade Mãe, com 50 mil vagas de creche. O programa Maternidade Certa e construir a primeira maternidade municipal. Alice Sim pra Salvador Mãe, com 50 mil vagas de creche.